Oi Youtubers, sou o Marcio Tecnico Vim aqui hoje para fazer uma demonstração rápida Pessoas tem certos problemas quando ligam o inalador Tipo o compressor de ar E ele começa a não nebulizar Ou seja, não sai a fumaça Muitas vezes é uma coisinha simples Eu coloquei esse aparelho aqui PNS Compact Bem antigo, como vocês podem ver Para mostrar que as vezes não é um aparelho velho Que está ruim, só por isso está velho Esse aparelho é antigo, mas ele está muito bom E traz ótimos resultados Após a pessoa, ou profissional Pegar essa pecinha aqui E coloca para esterilizar Desmonta completo Que tem que desmontar todas as peças dele Aqui, aqui, aqui Esse se chama micro nebulizador É a parte que faz Sair a névoa do sistema Do sistema de compressão de ar Tanto nos tubos de oxigênio Dos hospitais Como o do inalador compressor de ar Essa peça é igual Quando a pessoa vai fazer a montagem do equipamento Esquece Essa pecinha Uma pecinha simples Mas é o que faz toda a diferença Aí vocês vão ver Vou colocar a pecinha Nesse velho E vou tirar a pecinha Do novo Tirei Daqui a pecinha Deixar o novo aqui Esperando Aguardando Põe uma máscara Vamos começar Sem A pecinha Coloco a água Só para simbolizar A medicação Coloco a máscara E compressor E cadê a névoa? Não se visualiza De maneira alguma Vamos testar Com o bico velho Tirei aqui A pecinha antiga Tá com O bico Aqui Agora nós vamos fazer A mudança Esse vai para cá E vamos colocar A pecinha Que é a pecinha Principal E faz a nebulização Vamos ver se vai voltar ao normal E aí pessoal Deboizando Então O problema Era essa pecinha Mas se Vocês Verificarem Que essa pecinha Está Dentro da peça E continuam Nebulizando Aí é outro problema Pode ser Parte interna Dele Regulagem de cabeçote Troca de bandeiras Pressão do motor Aí é só o técnico Para verificar Fico por aqui Se vocês gostaram Dê um joinha Se inscreva no meu canal Não esqueça Ativar o sininho Para sempre receber notícia nova